Então, a gente vai falar dos períodos, a gente fala dos períodos, e a gente vai começar falando de um período chamado geométrico, primeiro falar do geométrico, que ele vai acontecer até mais ou menos no ano 1100, do ano 1100 ao ano 700, antes do período arcaico. Esse período geométrico, as pinturas gregas, elas tinham uma decoração muito simples, era simples e era sóbria. Os motivos, eles eram dispostos em volta do corpo do vaso. A gente está falando de vasos, a gente vai falar de vasos bastante, porque como diz o estudioso lá, o cientista, quer saber sobre a cultura grega, estude os vasos. Então, os motivos que eram pintados, eram dispostos em volta do corpo do vaso, e ele ia compondo as bandas ou os frisos. Esse estilo geométrico, ele começa a parecer figura humana por volta do ano de 800 antes de Cristo. E aí, esses exemplares vão considerados evoluídos, eles vão evoluir. E as figuras já vão estar associadas a cenas coerentes, não mais geometrizadas, com linhas, pontos e outros, dos elementos básicos. Elas já vão estar mais evoluídas, como vocês podem ver, no caso da pintura. E aí, a escultura, o que nós podemos ver na escultura, é o seguinte. A escultura, ela vai ter essa referência do povo oriental. Na escultura, na verdade, na pintura também. Mas na escultura, a gente vai observar melhor, como é o caso dessa Coreia Dedálica, né? Que Dedálico quer dizer, tem a ver com Dédalos, tá? Dédalos é um artista, é um artesão chamado artesão grego. E essa Coreia foi feita por Dédalos. E essa Coreia Dedálica, a gente vai observar, ela mostra traços egípcios, da arte egípcia. A gente pode olhar a figura dela, lembra muito a arte egípcia, tanto quanto essa outra estatueta do guerreiro, que foi composta no século VIII a.C. Essa referência oriental é representada nessa arte chamada, nesse período chamado período geométrico. Nós vamos ver, a seguir, nós vamos olhar que nós vamos entrar em um outro período. E nesse período, a gente vai conhecer um pouco sobre a arquitetura da Grécia. A arquitetura, ela vai se desenvolver maravilhosamente. A arquitetura é chamada a mãe de todas as artes. E ela vai se desenvolver na Grécia na construção dos templos. Os templos antes do período arcaico, antes do período considerado geométrico, eles eram feitos de adobe e madeira. A partir do período chamado período arcaico, essa arquitetura, ela vai se desenvolver a partir de pedras, usando pedras, e as colunas também vão se desenvolver bastante. O que nós podemos observar é que a Grécia, a arquitetura grega, ela deixou um recado muito grande, especialmente nos tempos. E para a gente falar da arquitetura grega, a gente vai falar sobre as ordens. As ordens arquitetônicas gregas. Com grande importância, até os dias de hoje, essas construções produzidas pela civilização da Antiguidade da Grécia, elas constituem um dos grandes momentos da arquitetura mundial. Os gregos foram os responsáveis pela consolidação de uma linguagem arquitetônica que ainda hoje é usado e também pode adequar a arquitetura como um campo de estudo próprio, separando das demais formas de arte. A gente considera a mãe da arte, mas ela tem um campo próprio. A arquitetura tem um campo próprio. Como esse novo espaço teórico, pela primeira vez existe um controle no processo de produção de arquitetura em si. E toda forma de arte possui seus processos e as suas regras objetivas. Em arquitetura, essas regras foram chamadas de ordem. As ordens são a base da arquitetura grega. E ela decodifica essa arquitetura em vários elementos com o objetivo de realizar nas construções todo o ideal de beleza grego. Além de reproduzir as proporções da natureza, consideradas ideais de perfeição. Assim, os elementos arquitetônicos, característicos de cada ordem, eles vão expressar uma visão do que seria, de fato, uma bela arquitetura, a mais próxima da perfeição. De forma geral, esses elementos, eles são as colunas, eles são o entablamento, eles são o frontão. Esses elementos vão ser característicos nisso aí. As colunas, elas são os principais elementos da arquitetura de cada ordem. De forma simples, são formadas por três partes. O fuste, que é o corpo da coluna, a base, na qual o fuste se apoia, e o capitel, que é o elemento decorativo no topo da coluna. E possui uma aparência diferente em cada ordem, sendo que este elemento é o principal para distinguir uma ordem de outra. A coluna, ela sustenta o entablamento. Elemento que sustenta a cobertura, fazendo a função de viga. Quando eu falo capitel, lembre-se de cabeça. O cabeça, a cabeça, o mais importante, o capital. Então, é chamado de capitel. É a parte de sustentação, que dá a maior sustentação, seria o caso. São três ordens gregas, são três ordens arquitetônicas gregas. Nós temos a ordem dórica, a ordem jônica e a ordem coríntia. Essas ordens, elas surgiram em locais diferentes, e são uma forma de variação uma das outras. Porém, cada uma tem uma estética distinta. E elas levam os nomes de alguns povos das regiões das quais elas se originaram. O elemento que torna mais fácil identificar cada ordem é o capitel, é o capitel da coluna. Os templos gregos, eles eram para os gregos as construções mais importantes. Não só por motivos religiosos, não. Mas também porque eram a expressão máxima de seus conhecimentos, da sua arte, da sua arquitetura. A intenção era que o templo em si fosse visto como uma manifestação artística. Uma espécie, no caso, a estrutura do templo, ela tinha como propósito principal seu visual. Impactado por uma beleza. Ele vai impactar as pessoas pela beleza que ele tinha. E tudo isso era proporcionalmente calculada. De forma geral, eram cercados por colunas. O pequeno espaço interno servia para abrigar as esculturas e estátuas desses deuses. E essas estátuas ficavam lá dentro com segurança. Não para cerimônias ou reuniões de pessoas, como a gente tem hoje os templos. Isso era geralmente realizado nos espaços externos. Não era dentro dos templos. As reuniões e os eventos. Então nós vamos falar de cada ordem. A ordem dórica era simples e maciça. Os fustes das colunas eram grossos. Firmavam diretamente na plataforma, na base. Os capitais que ficavam no alto dos fustes eram muito simples. As arquitraves eram lisas e sobre elas ficavam frisos. Que era dividido em tríglifos. Retângulos que podiam ser lisos, pintados ou esculpidos em relevo. Esse é o fragmento do livro História da Arte e da Graça Proença. O da ordem dórica foi desenvolvido no período arcaico. E é chamado por Vitrúvio. Vitrúvio é um estudioso romano. Que ele foi o principal arquiteto greco-romano. Ele chamava a ordem dórica de ordem masculina. A altura da coluna seria seis vezes o seu diâmetro. Em referência ao pé masculino. Que equivale a aproximadamente um sexto da altura do homem. Lembrando que tudo para os gregos o homem era a proporção de tudo. O homem era a referência para tudo. Lembrando lá do antropocentrismo. O entablamento das estruturas dóricas. Eles tinham um quarto da altura. E cada coluna era composta de vários tambores. Sobrepostos com entalhes verticais. A coluna segmentada. Elas passavam a ideia de fluidez. Os elementos juntos. Eles proporcionavam uma coerência de unidade. Como vocês podem ver nessas imagens. A ordem dórica. É a ordem que surge com as construções. Em pedra. Ao invés da de madeira. Eram estruturas retangulares. Elas eram feitas de mármore. E ela era cercada por uma fileira dupla. De colunas. Com dois portículos. Uma na frente. E o outro atrás. Os pilares. Eles aumentavam sua espessura. No meio. A partir do meio para baixo. Esse efeito. É usado para. Que haja uma harmonia visual. Lembrando que a harmonia é uma das características da arte grega. Por uma ilusão de ótica. Elementos verticais. Eles podem se estreitar. Quando se eleva. Aumenta a circunferência das colunas. Daí a impressão de linhas retas. A maior expressão que a gente pode ver na arte grega. Na arquitetura grega. Na ordem dórica. É o paternon. Esse templo. Ele é o mais conhecido da Grécia Antiga. E ele foi erguido. Para a deusa Atena. E ele é localizado no topo da Acrópole. E eu acho que todos nós conhecemos esse templo. Ano passado. Quando nós fizemos o trabalho. De reutilização de materiais. Foi o templo mais confeccionado pelos alunos. O templo de Paternon. Ele foi construído de mármore branco. E os seus ornamentos. Eles foram pintados de azul. De vermelho. E de dourado. E ele tinha lá no interior. Várias esculturas. Guardadas no templo. Sendo a principal uma escultura de Atena. Ela era feita em ouro e marfim. Na construção. Para a construção. Foram reunidos os melhores arquitetos da época. Os melhores artistas gregos. Que tinham na época. E o templo. Ele é de estilo dórico. Foi pensado pelos arquitetos. Os arquitetos mais famosos. Como eu falei. O Calicratias. O Iquitnos. E pelo escultor Fidias. Que teria projetado o Paternon. De acordo com a proporção áurea. Proporção áurea. É chamado número dourado. Número de ouro. E acho que vocês vão ver isso em matemática. Eu acho que a gente não estuda isso. Esse ano em artes não. Mas acho que em matemática. Vocês podem estudar. A respeito da proporção áurea. Ele foi sugerido. Posteriormente. Que o número irracional. Gerado por essa proporção. Tenha sido nomeado. De pi. Que é. Por isso que vocês vão ver. Muito em matemática. Justamente. Em homenagem a Fidias. Pelo trabalho que ele fez em Paternon. Então, vamos lá.